Ô Netinho, dessa passagem com a Rita no Brasil e depois desse início da turnê aí na Itália, surgiram rumores, né? Você galanzão aí, vocês tiveram aí um romance, né? Você e Rita Pavone. Eu quero saber o seguinte, Netinho, vocês chegaram a namorar, foi uma jogada de marketing, porque tem artigos falando que na verdade o Ted Reno com o Aguilar, o empresário de vocês na época, teriam firmado esse acordo de que seria uma jogada, né? Pra vocês tomarem mais fama, sucesso, ficarem conhecidos. E a Rita Pavone também, porque existia uma história de que a Rita namorava as escondidas com o Ted Reno. O que é verdade, Netinho? O que aconteceu? Vocês namoraram mesmo? Danilo, aqui, quando a gente começou a ensaiar com a Rita Pavone, tinha uma menina lá, bailarina da Record, chamada Neida, que era muito bonita e tal, ela chegou e falou, ó, Netinho, a Rita não tira o olho de você. Eu falei, pare, Neida, que isso, pô? Rita Pavone vai olhar pra mim? Não, tô vendo direto. E aí ela acabou contando pra uma menina da revista do rádio que botou na revista, Rita Pavone tá de olho no baterista Netinho. Pra quê? Aquilo foi o estupim. Dali pra frente a coisa começou na mídia. Foi aí que eu recebi o convite pra ir sozinho. E eles falaram, pô, isso é legal, vai ajudar a Rita, você tá junto e tal, como namorado. Mas ela, na verdade, não tirava mesmo o olho de mim, até que eu, lá na Itália, acabei me aproximando dela. Falei, pô, quero te conhecer melhor, afinal de contas a gente tá namorando e eu não te conheço. E aí a gente se conheceu, passava tarde nos ensaios, foi devagarinho, até que a gente ia em Livorno, se não me engano, uma cidade lá, a gente acabou saindo uma vez só pra ir dançar, pra sair. Mas era difícil, cara, porque o assédio era muito grande. E até eu brinquei com ela uma noite que a gente tava dançando. E todo mundo olhando, todo mundo olhando, eu tava incomodado. Eu falei pra ela assim, ó, eu tenho uma ideia. Ela, qual é? Falei, vamos fugir? Ela, você tá louco? Falei, é, vamos armar um lance da gente fugir, que vai dar uma... Já que vocês querem notícia, vai dar muita notícia. Ela, você é louco. E aí a música acabou e não rolou nada. Mas foi muito legal, cara. Pena que depois eu acabei pisando na bola, saí com outra cantora lá, isso... E a mídia lá é muito forte, era, pelo menos, até hoje, né? O paparazzi, os caras não perdoam. Diga lá, Natinho, é esse caos aí que você falou que acabou saindo com outra cantora? Ou foi uma cantora italiana, né? Foi. A Mário de Pietro. A Mário de Pietro, ela tinha ganho o Festival de São Remo. Tava no auge, era muito bonita. Também veio pra cima de mim me olhando. Na verdade, não era eu que saía. Eu aceitava os convites e acabei saindo com ela. E aí saíram todas as revistas e sujou o Ted Reno, que até então era só empresário da Rita. Ficou muito chateado, rasgou o contrato na minha cara. E falou, Mel, vocês vão voltar pro Brasil. E a gente tinha contrato pra ficar lá três anos. Os caras da banda queriam me matar, cara.